Há nove dias, tá calor, mas não tem chovido quase nada. O tempo tem ficado meio nublado, abafado, isso aqui em Salvador e no interior do estado também. Hoje a previsão é a mesma, viu? Não chove, mas também não faz aquele solzão. Sua janela tá fechada ainda, ainda é cedinho? Fica firme. Olha o mapa comigo, as duas cidades de hoje. Quem tá indo pra Morro de São Paulo, no sul da Bahia, não tem previsão de muita chuva, pode ficar meio nublado, mas de tarde o sol aparece, vai dar pra aproveitar. E as temperaturas variando entre 23 e 31 graus. Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, quem tá indo pra Cachoeira ou quem mora por aí, bom dia pra vocês. Por aí também o sol aparece entre nuvens, mínima de 24 e tá mais quente, viu? A máxima chegando a 32 graus. E agora eu convido você que tá em casa, tomando um cafezinho, se arrumando pra ir pra academia, pro trabalho, pra ver nosso álbum de fotos do amanhecer. Você já participou? Então aproveita a sexta-feira, dá uma olhadinha no céu, tira uma foto e manda pra gente. Nosso e-mail é comigo aqui no Telão. Agora à tarde, nada de chuva, o sol já começa a brilhar com mais força e a máxima chegando a 30 graus. Amanhã na virada, 5% só de chuva, máxima de 31 graus, esquenta mais ainda. Domingo 1º de janeiro de 2017, pouquinho a chuva também, mínima de 24 e a máxima chegando a 30 graus. É isso mesmo, Andréa Silva, e há de ser um ano muito melhor pra todos nós. A gente volta a falar da previsão do tempo, porque quem mora no interior tá aí, que quer saber como é que fica o tempo nos próximos dias, inclusive na virada. Isso, quanto agora, separei as principais regiões. Vamos olhar aqui comigo na tela, 4 cidades pra gente ver a previsão do tempo. Itabu, Nilhéus, previsão de chuva de 10%, uma chuva rápida, temperatura variando entre 23 e 32 graus. Feira de Santana, Ricardo, 7% de chuva, chuva principalmente pela manhã, mínima de 22, máxima de 34 graus. Esquenta também, barreiras, só 5% de chuva e a temperatura chegando a 36 graus. Por último, Juazeiro, aquele solzão, um sol pra cada morador, nada de chuva por aí, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Até quarta-feira e veja também as temperaturas, a sensação térmica agora à tarde pode chegar a 33 graus e não tem nenhuma previsão de chuva agora à tarde. Olha aqui, mínima de 24, máxima de 32. Amanhã o tempo continua firme também na capital, mínima de 24, máxima chegando a 31 graus. Quarta-feira, metade da semana, continua assim, viu, com muito sol e a máxima chegando a 31 graus. Do estado, essa semana continua assim, pelo menos até quarta-feira. É verão com o cara de verão. Olha as temperaturas comigo aqui no mapa. A gente começa falando do Vale do São Francisco, a cidade de Sobradinho, hoje, vai fazer um solzão, mínima de 24 e a máxima, ó, 36 graus. Do Vale do São Francisco, a gente vai pra região oeste, Bom Jesus da Lapa. Quero que vocês reparem nessa temperatura mínima aqui, ó, 27 graus. Nem de noite o tempo fica fresco. E a máxima chegando a 35, também com sol, aparecendo entre nuvens. Chegou a hora de abrir o primeiro álbum do amanhecer de 2017. Esse ano você também tem que participar do nosso quadro. Basta tirar uma foto do dia começando com sol, chuva, arco-íris e mandar pro nosso e-mail. Pra gente conferir também as temperaturas nesse início de 2017. Então hoje, segunda-feira, a previsão é que o sol aparece entre nuvens. Mínima de 24, máxima de 32 graus, esquenta bastante hoje. Amanhã, terça-feira, mínima de 24, máxima de 31, também sem previsão de chuva. E na quarta-feira, continua com tempo firme, mínima de 24 e a máxima também chegando a 31 graus. O ano começa com mar tranquilo e ventos fraquinhos. Velocidade hoje de entre 5 e 8 km por hora. Então, feliz ano novo pescadores, surfistas, o PCA gosta aí de mergulhar. Olha a nossa tábua de maré, primeira tábua de maré de 2017. Então, a maré ficou alta às 6h23, ela tá baixando agora, fica completamente baixa, meio-dia e 15 e volta a ficar alta às 6h34 da noite.